Pô galera, se você ainda não apoia o canal, receba vídeos extras, emoticons, vídeos antecipados, figurinhas e muito mais. Seja membro, link na descrição. Rezona! Sora! Tiro! Este é fidiota! Nossa, mas pra onde você foi? Tem um monte de esquisitões por aí, você sabia? E aí, pessoal, beleza? Ricardo Pimenta. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, eu vim trazer mais informações pra vocês de No Game No Life. Essa obra fantástica, que recentemente a gente tá recebendo algumas notícias boas, mas agora saiu notícias ruins. E eu tenho que manter você antenado, vou te contar todas essas notícias de cancelamento dessa obra. Vou explicar pra vocês, eu sei que vocês estão ansiosos por sua segunda temporada, que não sai. Saiu a primeira, sai um filme fantástico e a segunda temporada tá agarrado. Um anime que fez muito sucesso, tá vendendo muito, mas eu acho que em cima dessas críticas que estão rolando, tá atrapalhando sua continuação. Vou te explicar todo esse caso. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreva no canal. Eu sei que a notícia é ruim, mas deixa o like aí pra mim, fazendo o favor pra apoiar o canal. Não fica com raiva de mim, não é culpa da gente. Mas a gente tem que manter vocês informados. Compartilha esse vídeo e diz aí embaixo nos comentários o que você tá achando dessa notícia. O que você acha desses cancelamentos? Você acha de quê? Eu quero saber sua opinião. Diz aí embaixo, desabafa comigo. Bora o que interessa, que é falar de No Game No Life. Primeira coisa ruim que tá acontecendo com o No Game No Life, pessoal, vem da Amazon. O site que vende mangás dessa obra, galera. Eu não sei se você sabe, a Amazon é um dos principais distribuidores de mangás hoje. Você entra ali, compra mangá com preço alo aquisitivo bom. Você adquire esse material por lá. E a Amazon recentemente decidiu cancelar No Game No Life do seu catálogo, galera. Isso mesmo, a Amazon retirou tudo de No Game No Life. Ela não vende mais material de No Game No Life por causa de alguns problemas que ela teve com essa obra. Na verdade, não foram problemas. Na verdade, como que eu posso dizer? Foi meio que uma censura e eles decidiram não colocar essa obra. Na minha opinião, tudo se baseia por causa daquela menina novinha ali, né? Nossa protagonista. Então, como ela parece uma criança, tem cenas que ela parece que tá meio nua, né? Então, surgiu uma polêmica muito grande porque ela parece uma menina de menor, coisa do tipo. Por mais que ela possa ser uma pessoa mais velha, fisicamente ela é uma menininha bem pequenininha. Então, galera, isso traz uma polêmica muito grande e eles decidiram excluir essa obra do seu catálogo. O que isso reflete? Menos vendas, menos lucro e menos chances de uma nova temporada. Porque, galera, eles têm que ganhar dinheiro, ficaram infelizes e todo mundo fica de boa. Mas se eles veem que vai lançar um anime e não vai ter mangá pra vender, eles não querem lançar a segunda temporada. Por causa disso, tá atrapalhando muito, com certeza, eles quererem lançar mais temporadas. Apesar que o mangá tá com sucesso enorme, mas a Amazon foi lá e cortou, galera. Infelizmente, não somente a Amazon, galera. Foram mais cancelamentos. Esse foi um de três cancelamentos que ela teve, galera. Então, é muito prejuízo. Outro cancelamento também, galera, dessa obra vem através de lojas americanas. Lá nos Estados Unidos, né, várias lojas estão retirando o título de No Game No Life. Além dela perder dinheiro na internet, agora em lojas físicas que vendem essa obra. No Brasil não tem muitas dessas lojas, não, né, galera. A gente poderia ter, tem poucas, né. Mas lá nos Estados Unidos tem. Eles estão cancelando nos Estados Unidos, sendo que lá isso tem muito lucro. Então, os comerciantes cortaram essa obra justamente por causa dessa polêmica aí, dessa menina novinha que tá em poses sensuais. Ela parece uma criancinha. Então, eles decidiram, várias lojas dos Estados Unidos, cortar No Game No Life, galera. Então, vários títulos estão sendo retirados dessas lojas. Isso também traz um prejuízo muito grande. E como se não bastasse, outro país seguiu a modinha e também está cancelando No Game No Life. Agora, quem decidiu cancelar foi a Austrália, pessoal, que decidiu retirar três volumes. Volume 1, volume 2 e volume 9. Lembrando, o primeiro volume, que é o principal, eles retiraram. Por causa dessas cenas, galera, da menina tomando banho e tal. E eu até entendo, mas é ruim, galera, pra obra. Então, lá na Austrália, eles decidiram retirar No Game No Life do país. Não só do site, como Amazon, não só de algumas lojas, mas aí foi proibido esses volumes. Alguns volumes podem ser vendidos, mas esses volumes exclusivos não podem ser vendidos na Austrália. Trazendo um prejuízo muito grande, porque a Austrália tem muita grana. Os Estados Unidos, grana. Amazon, mundial. Então, caiu muito a venda a questão, se a gente for analisar essas plataformas. Eram formas dela ganhar dinheiro, galera. Então, esses são os cancelamentos dessa obra. Minha opinião sincera pra vocês. Eu acho que vai ter continuação, sim, de No Game No Life, sabe? Porque é uma obra que tá vendendo muito, uma obra muito popular. Ela bateu um recorde de 6 milhões de vendas essa semana. Então, eu creio que isso não vai atrapalhar essa obra. São pedras que são colocadas no seu caminho pra atrapalhar. Mas, na minha opinião, não vai atrapalhar o potencial de No Game No Life continuar, galera. Eu acho que isso vai só atrapalhar um tiquinho, mas não vai cancelar a segunda temporada. É só questão de tempo. Polêmica tem hora que até raipa mais a obra, galera. Os outros estão falando mal porque tem alguma coisa chamando a atenção. A gente vê várias obras aí que foram canceladas, como a gente vê aí com No Suba. Teve várias polêmicas. Eles confirmaram a terceira temporada. A gente vê altos animes aí com polêmica. Eles foram lá e continuaram a série. Então, é questão de tempo, galera. É só a gente aguardar. Eu fico triste que eles estão cancelando essas obras, principalmente para o público lá que não vai poder consumir a mais. Felizmente, é somente nos mangás, na Light Novel, mas não está sendo cancelado ainda no anime. Então, eles podem ficar tranquilos e assistir como anime, mas material impresso acabou nesses países. Ficou muito difícil. E você, você acha que não, que No Game No Life isso é uma coisa normal, tem que cancelar? Você acha muito triste? Diz aí embaixo nos comentários a sua opinião. Eu quero saber ela. Ela é muito importante para mim. Eu já te dei a minha. Eu quero saber a sua. Diz aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o like. Compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Valeu!